A campanha de vacinação antirrábica já começou e a prefeitura vai disponibilizar essa semana os pontos de imunização nos bairros. A meta definida pelo Ministério da Saúde é de 80% de cães e gatos vacinados nas zonas urbana e rural. A prefeitura já definiu o esquema de vacinação de cães e gatos contra a raiva em Mossoró. São 14 pontos a partir desta sexta. Na UBS Udoni Cavalcante, no bairro Barrocas, UBS Joaquim Saldanha, no Santo Antônio, UBS Lucas Benjamim, no Abolição 3, UBS Cid Salen, no Abolição 4, UBS Maria Soares, no Alto de São Manuel, UBS Laíri Rosado, no Sumaré, UBS Francisco Pereira de Azevedo, no Liberdade 1, em frente ao supermercado Rede 10, no Sumaré, UBS Chico Porto, no aeroporto e UBS José Leão, no Alto da Conceição. Esses pontos de vacinação vão funcionar no horário matutino, das 8 horas às 11 horas da manhã. A campanha se deu início agora dia 10 e vai até o dia 30 de setembro. No entanto, a gente já vai disponibilizar pontos fixos de vacinação que vai acontecer na zona urbana a partir da sexta-feira. Esses pontos, no entanto, serão rotacionados, não fixos, mas sim rotacionados a cada sexta-feira. Já a campanha de vacinação na zona rural inicia na próxima segunda-feira, dia 17, começando pelo Polo Maísa. A intenção é atingir todas as localidades rurais, pois há uma preocupação com possíveis casos de raiva em localidades de Mossoró. E essas localidades merecem uma atenção especial do Centro de Controle de Zoonoses. Apesar da preocupação, não há caso confirmado de raiva na zona rural. E alguns animais chegaram a passar por exames para descartar a doença. Nós temos já um histórico quanto a essa situação da raiva animal nas comunidades rurais, principalmente as comunidades que estão próximas ao Parque Nacional da Furna Feia. E onde tivemos vários casos que tivemos que fazer bloqueios e medidas emergenciais nessas localidades. Então, para nós é sempre prioridade, uma forma mais intensiva, essa vacinação na zona rural. Mas, até o momento, temos tudo sob controle, as situações que foram reportadas no final do mês de junho, no final do ano de 2001 para 2022, já submetemos ao monitoramento e tudo ficou estabelecido e normalizado. A meta do Ministério da Saúde é que 80% de cães e gatos sejam vacinados. Em 2022, de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, mais de 90% desses animais foram imunizados.